Música Cozinha Campeã, oferecimento saudale, o sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual, nenhum é como o quitano, nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Massas Vilma, o ingrediente é Vilma, a receita é você. Paderi, autêntica receita francesa. Boa tarde, está começando mais um Cozinha Campeã aqui na Band Minas. Vocês estão bons? Hoje a minha convidada, Aline Guedes, meia campista do América. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Você está boa? Tudo bem, eu sei. Tudo bem, tudo bem. Animada para poder cozinhar hoje? Com certeza, né? Ó, tem um dom para cozinhar que você não imagina. Mas você gosta de comer? Com certeza, mais fácil, né? É mais fácil, né? Hoje a receita para você, Aline, você falou que ama salmão, né? Então, eu vou fazer uma brusqueta maravilhosa com um pãozinho da Paderi, que é um pão de leite que vai no forno, vai crocante. Você pode usar de várias maneiras, na verdade, mas você pode fazer uma brusqueta bem gostosa, servir para os convidados, os amigos, você vai arrasar. Vou aprender hoje, então. Enquanto nós vamos batendo um papo, eu vou fazendo para você, mas já começa me contando. Você começou no futsal. Como é que foi essa transição para o futsal, para o futebol? Como é que foi? Então, eu comecei novinha, né? Eu tinha 9 anos e, assim, nunca imaginaria ser jogadora profissional, né? Aham. Igual, antigamente era um pouco mais difícil, né? Não tinha tanta visibilidade, igual o que está tendo hoje. Demais. Não tinha, né? Muitas empresas investindo e tudo. Então, assim, eu comecei mesmo porque os meus irmãos, quando eles eram mais novos, né? Iam para o clube, jogavam bola, desde novinho. Então, assim, eu falo que eu fui criada dentro do futebol, então, assim, vem do bêbado, sabe? E 4, né? Vocês são 5 irmãos, né? Isso, nós somos 5. Família grande. Grande, isso. Dá para fazer um futsal já, né? Dá, dá sim. Completinho, né? Completinho, né? Você é formada em educação física. Isso, eu sou formada em educação física. Gosta de esporte de verdade, né? Sim, sim. Completo. Completo. Que coisa boa. E hoje, lá na América, você já passou pelo Atlético Mineiro aqui também, né? Em Minas. Isso. Flamengo lá no Rio. E hoje, sua família mora toda aqui em Belo Horizonte, né? Isso. Nascida em BH e moramos aqui. E você me contou que você saiu do futsal por causa da sua mãe? Me conta essa história. É, na verdade, eu comecei no futsal. Aham. Fiquei no futsal, né? Sempre foi um sonho. E fui jogar no sul, em Santa Catarina. Tinha que jogar profissional. Só que não deu muito certo, né? Tipo, eu tive que voltar pra Belo Horizonte, porque minha mãe começou a sentir saudades, né? Como eu falo com a mãe, ai meu Deus. Ela ficou, ela era caçulinha, né? E aí eu falei assim, nossa, como assim? Minha mãe tá passando mal, eu não vou deixar, né? Ela assim, na mão. Então, eu abri a mão do meu sonho pra poder voltar pra casa, né? E tentar alguma coisa aqui em BH. Aí foi quando eu voltei, né? Continuei nos meus estudos, porque quando eu tava lá, eu fiz minhas e minhas slides, depois eu contudei com a atividade, né? Aham. A formação e tudo. E assim, deu tudo certo. Aí eu voltei, só que não tinha o futsal assim, né? Bem certo. Você, como atleta profissional, como que foi essa mudança, assim, essa valorização do futebol feminino? Como é que foi pra você como atleta, pro seu clube também? Porque pra gente que tá por fora, assim, a gente vê que realmente foi algo muito bacana. A gente consegue ver hoje marcas patrocinando. Acho que tem muito a crescer ainda, né? Com certeza. É bom dar uma cutucadinha. Mas e pra você que tá lá dentro? Como é que foi esse crescimento? É igual eu te falei, eu não sou tão novinha, né? Quando eu falo, né? Minha idade, todo mundo fala assim, nossa, como foi sua vivência? O que você passou e tudo? Então, tipo assim, eu falo que hoje em dia não foi nada fácil, né? Como se diz, né? Eu tive que comer muito pão com a mortadela. A gente jogava em campos, assim. Agora era pra delícia que você come da pão com a mortadela. Delícia. Tinha a estrutura, né? Nós não tínhamos direito. Os campos eram, não tinha grama, era tudo de terra. Aí caía, machucava, saía toda suja de terra, né? Meu Deus, né? Então, assim, o que eu vivi antes e o que eu tô vivendo hoje é... Você conseguiu pensar, você é nova, assim, de direção. Mas você pegou momentos totalmente diferentes do futebol feminino, né? Você conseguiu ver todo o crescimento, o nascimento da América profissional. Você conseguiu pegar tudo, né? Foi, e foi. Isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, quando começou, não tinha, né? Carteira assinada. Hoje em dia nós temos carteira assinada, temos plano de saúde. Coisa boa, né? Que não tinha, né? Hoje, assim, hoje, realmente, eu vivo pra ser jogadora de futebol. Que legal. Entende? No meu, tipo assim, ah, então recebe demais. Aí todo mundo compara, né? Masculino com feminino, mas nem se compara a eles, né? Ainda, assim. Aí todo mundo perguntava, você acha que vai chegar lá? Foi assim, por que não? Tem pais já que conseguiram já igualar ou então estar próximo a eles, né? Ó, nós temos um momento aqui no programa que é muito bacana, que é um momento tá doida. Que a gente quer que você conte um caos pra gente engraçado, algo acontecendo na sua vida, ou em campo, nos bastidores, no vestiário com as suas amigas, ou na sua família. O que você puder contar pra gente um caos bom aí, você conta pra gente. Ó, só pra te falar uma passo a passo da receita, eu assei o salmão mais mal passado. Pra ele ficar assim, ó, suculento. Ó como que tá molhadinho. Água na boca. É, então fogo mais baixo, 180 graus. Bem molhadinho. E vou fazer o recheiozinho dele pra poder montar a nossa brusqueta com pauzinho de leite tapadinho. Mas conta pra gente se o momento tá doida. Combinado. É até engraçado. Eu estava no último clube, aí estávamos lá dentro do CT, assim, e estávamos todas reunidos, nosso treinador também, né, nossa coordenadora também. E a gente estava dentro do CT e tinha uma pessoa fora assistindo o treino, sabe? Um jogador estava assistindo o treino feminino. Um jogador do profissional masculino. Isso, do profissional masculino. E estava assistindo a gente do profissional feminino. Sim. E no dia seguinte a gente ia ter um jogo importante e tudo, aí nós estamos treinando no CT e tudo. Aí estávamos lá todas reunidas e tal, mas o treino não fluía, sabe? A gente derrava uma coisa e não fluía. Aí a gente jogava lá e falava, meu Deus do amor, a gente não vai fluir o treino e tudo. Que é a pressão, né? Que é a pressão. Ai, Jesus, tem que fazer um... Ele está nos vendo, tem que fazer uma coisa legal pra, tipo, né, começar a ter a moral com ele e tal, pra ver que ele precisa poder começar a apoiar o futebol feminino. Aí ficou nisso e tudo. Aí, de repente, o treinador parou o treino e falou, vem cá, todo mundo, bravão e tudo. E aí, gente, lá vem o treino. Ximai. Meu Deus, logo hoje também, né, essa xingada na frente dele, na frente de todo mundo e tudo. Aí fomos tudo reunindo. Aí, de repente, ele foi e deu um de bonzinho. Aí, de repente, ele me virou assim pro quadro. Pou! E chutou o quadro, sabe? Aí, todo mundo ficou assim. Querendo rir. O quadro nosso de explicação, sabe? Ele deu um chute lá do nada. Ele deu um chute do nada. E aí, todo mundo ficou, tipo assim, sabe quando você fica querendo rir? Sim, não pode, que é o chefe, né? Eu rio, não rio, não rio. Aí, de repente, o pessoal lá de fora, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, ele que fez o couro. Ele que fez, aí, então, ficou assim. Ah, já que fez, tu não vai rir agora. Aí, não, podemos rir, né, porque o treinador tá brigando, carinho, sério. Me faço a vontade de voltar pro treino, sério e tal, não sei o quê. Aí, voltamos, né? Aí, acabou, não sei o quê e tal. Aí, o jogador foi embora. Aí, depois, todo mundo ficou, sabe? Aquela brincadeira, tipo assim. Ficou bravo, né? Porque o treino tava rendendo, a gente também não tava... Ele não teve resultado pra ele mostrar pro jogador, entendi. Aí, ficou aquela coisa, tudo e tal, mas a gente tava séria, né? Lá dentro, mas a idade veio lá de fora. Eu tinha rido, com certeza. Aí, respeitava o meu momento. Mas, assim, acabou o treino. Foi uma golação, foi uma piada, assim, que todo mundo começou a rir, sabe? Nervosinho, tudo. Que zérico. Mas, deu, tipo, pra gente, assim, no momento, foi engraçado, sabe? Ah, imagina. Porque eu fiquei tenusitada, porque nunca tinha acontecido. Vocês tavam sem ser a bondade de alguém rir. Alguém queria conversar seu coro, você ia continuar indo junto. É, aí, ele foi, riu, assim, então, assim, foi uma coisa que a gente sempre levava na brincadeira, sabe? E é muita gozação, assim, né? Um tanto de mulher junta. Nossa, nem me fale. E dá mais contato, tipo assim, com TPM, sabe? E tem TPM em conjunto? É em conjunto. Jesus amado. A gente levava em todo mundo, sabe? Aí, você fala uma coisa, não seja assim, mas é uma brincadeira, sabe? É gozação. É igual, meu, antes, assim, do jogo, antes de treino, é descontraído, sabe? A gente coloca música. Que bom. Aí, tem umas que dançam, tem outras que ficam caladas, tem outras, cada uma tem uma reação, né? Entendi. Então, assim... A gente dança no... É, TikTok. TikTok. Aí, cada uma reage da sua melhor forma, da sua maneira de concentrar. Que legal. Aqui, coloquei aqui agora o cream cheese no salmão. Vou fazer ele bem temperadinho. Vou usar aqui agora o temperinho da quitando. Você pode colocar um pouquinho de pimenta? Eu que posso. Pode sim. Leve em pôde, né? Você gosta? Gosto, gosto. Bastante. O pimentinho é bom demais, né? Esse não. E qual foi o estado que você mais amou morar? Olha, eu não troco o BH por qualquer coisa assim, não, viu? Isso aí, mineiro valoriza, gente. E o queijinho, né? E qual que é o prato, sua mãe cozinha, que você mais ama lá na sua casa hoje, assim? Olha. O prato da minha mãe é... Minha mãe, ela, assim, faz um arrozinho, feijãozinho, um purê de batata. Nossa, gente, purê de batata de mãe é diferente, né? É diferente. É diferente. Você quer usar algum ou não? Ela coloca um queijinho ali que, sabe, fica aquela coisa... Nossa. Um delícia, um frango assim empanadinho, sabe? Hummm. Saladinha, né? Só pra falar que você não tá com salada, né? Nutre aí. É. Como é que chama essa nutra lá? Eu vou assistir Thaís. A Thaís, aí, Thaís. Thaís, hoje tá bem fit o negócio aqui, viu, Thaís? Isso não vai me dar bom, não. Ó, eu vou montar aqui agora a nossa brusqueta. A gente vai por um rápido intervalo, mas é rapidinho. Na volta eu vou montar. O pessoal vai ver essa belezura pronta. Mais bate-papo, tem o pingue frita ainda. E é lógico, você provar que é a melhor parte. Combinado? Combinado. Gente, sai daí. Não, é rapidinho o intervalo que a gente já tá de volta. Até lá. Tchau. 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 E olha só quem chegou aqui no Cozinha Campeã. E eu, como a boa mineira da Gema, não dispenso meu cafezinho com um pãozinho. E essas delícias contam com a autêntica receita francesa. Esse aí é o pão de leite. Mas também tem ele na versão com gotas de chocolate, brioche, baguete, madeleine e crepes recheados. Agora é só passar aquele cafezinho e provar essas maravilhas. E a Paderie você encontra nos melhores mercados. E mineiro é assim. Gosta de comida boa, feita com afeto. Gosta de casa cheia e mesa farta. Quem come Paderie não esquece nunca mais. É bom demais a conta. Estamos de volta com Cozinha Campeã aqui na Bande Minas. Hoje com a Aline Guedes, meia campista do América. Ó, brusquetinha já tá daquele jeito. Ó, pãozinho dá pra derreir douradinho. Tem que ficar assim. O salmão suculento ainda, mas o pãozinho já douradinho, aquele croque. Vamos finalizar ele ainda, maçaricozinho. Me conta, você é pé quente, né? Porque no Atlético Mineiro você subiu pra primeira divisão e agora com a América também. Isso. Conta pra gente. Assim, é bem gratificante, né? É o que eu gosto de falar. Então assim, eu tô colhendo frutos, né? Do que eu sempre vivi. Então assim, são sonhos, né? Não só isso, mas com títulos individuais, títulos, né? Do clube. E entrando pra história de ambos os clubes. Que legal. Eu acho assim, que tá falando de legado, né? Então assim, é uma coisa que a gente tenta também. Que legal. E como que é essa rotina de atleta hoje? Assim, você acorda, o treino é de manhã, é de tarde? A alimentação como é que é? Como é que é a sua rotina hoje com a América? Eu acordo, né? Assim, nós treinamos à tarde. Então eu passo a tarde toda praticamente lá. Porque tem horário certinho de apresentação, né? Tem horário, tem quando, né? Fisioterapia, tem fisioterapia. Nós temos preventivo, tem academia. Temos reuniões, tem psicóloga. Então assim, a carga horária é grande assim, sabe? Vocês que usam muitas penas, vocês fazem treino de perna também lá? Ou não trabalham muito a pena? Com certeza, todo dia. Já treinam muito campo. Às vezes a gente treina de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, né? Porque o prato nele tá pra começar. Então assim, tá bem intensificado mesmo. É tranquilo, então segunda a sábado, tranquilo. É bem tranquilo. Bem leve. Preventivo todos os dias, academia todos os dias, né? Fora o sol, assim. É igual o pessoal, vai descansar, fazendo abdominal, vai descansar isso, gente. É desse jeito mesmo. Mas faz parte, né? E a alimentação? O dia a dia de um atleta profissional como você, ela é mais tranquila, requer muita proteína, que eu acredito que sim. Mas também tem aquela folga? Não. Como é que é? Não. Requece, né? Porque é necessário ao músculo, né? Então assim, tem que controlar também, né? Não só a alimentação, mas uma noite de sono. O descanso também é muito importante, né? Todo mundo fala assim, ah, não. Descanso não. E a jogadora que é mãe, como é que faz com o sono? Nossa, aí ela passa um pouquinho apertado, mas tem que se gerar, né? Imagina que mãe não dorme, não. Pensa você lá. Ixi, Maria, eu vou chegar. A gente toma um cafezinho e aí vai. Nada, né? Porque um café é uma energética, um café do tipo, assim, pra dar uma piscina. Mas faz parte e a gente treina todos os dias da tarde, né? Como eu falei, nós temos... É uma rotina mesmo do dia. É uma rotina, é, isso. Ó, Aline, a gente tem um momento aqui do programa que é o momento pinga e frita. Que é um termo culinário, sabe o que que é? Não. Vão pingando a carninha ali, a aguinha quente, vai dourando a carninha, ó, a costelinha, uma carne de panela, fica aquela carne suculenta por fora e douradinha. Ó, suculenta por dentro e douradinha por fora. Tipo no futebol, aqueles dois assim? É, tipo isso. Pinga e frita, vai aos pouquinhos. Que é um bate-bola. Preparada? Claro. Vamos começar então com a Aline Guedes aqui, jogar em clubes estrangeiros ou representar a seleção brasileira. Com certeza, representar a seleção brasileira, né? Acho que é um sonho aí de todo mundo e principalmente de todos os atletas que trabalham dia a dia pra chegar e... Deve ser emocionante. ...presentar a amarelinha, né? Participar de Copas do Mundo ou Olimpíadas? Olha, eu acho que seria a Copa do Mundo porque é, né, assim, de 4 em 4 anos, sabe? Olimpíadas também, mas eu acho que é uma coisa assim mais marcante, sabe? Ganhar a Copa Libertadores ou a Copa Brasil Feminina? Copa Libertadores, mas pra poder chegar lá tem que conquistar, né? Vários outros pra poder chegar lá. Chegar lá. Olimpíadas tem um. Tem um. Tem um trenzinho, né? Tem. Ó, nunca mais comer churrasco ou nunca mais comer chocolate? Nossa, e você... É, tem que escolher só um aqui. Eu tô sem abraçar, né? Mas é isso aí. Chocolate ou churrasco? Eu acho que eu escolheria não comer churrasco mais. Porque a gente tem TPM, né, gente? Nós somos mulheres. Eu sou apaixonada com docinho, viu, claro. Ah, pois é. Eu acho que é o que me pega ali é o docinho, tá? Quando almoça... Almoça de churrasco também é dura, hein? Ah, é dura, mas ali tem um salmãozinho, né? Tem, dá pra substituir, né? O chocolate ele é insubstituível. Eu concordo. E tem um pãozinho de leite da Padre Rê que tem gotas de chocolate, você vai amar. Nossa, delicioso. É, um trem. Um nutre. Aí, ó. Depois a gente corre no trem, tá? Aqui, me fala assim, você falou que o seu sonho era jogar a maior Copa do Mundo, tu vestir amarelinho, mas tem um outro sonho grande também, representar algum outro clube em algum outro país. Com certeza, né? Morar em outro país diferente. Nossa, tem vontade de morar, sei lá, na França. Até algumas vezes. Isso não, sabe? Mas eu tenho, assim, sonhos que estão próximos, sabe? Por exemplo, uma América desde 2019, que eu não era campeão, entende? Sonhos internos. Isso, sonhos assim, que eu falo que tá próximo à minha realidade, entende? Então, ah, você não sonha grande, não sonha alto, sonho, claro, né? Mas, assim, tem o Campeonato Mineiro aí agora, né? O meu sonho era ter sido campeã brasileira, infelizmente não aconteceu, mas pelo menos demos acesso à América, né? Agora também voltar a ser campeã mineira. Como é que é o Campeonato Mineiro aqui? Como é que a rotina de vocês muda um pouco? É mais intenso os treinos? A gente treina, tem uma preparação, assim, legal, ideal, né? Porque quando começam os jogos, aí dá aquela... Diminui um pouquinho, porque não pode ser tão intenso, né? Sim, sim. Vai que machuca e tudo, já tem... Tem que dar repouso também, descansar. Isso, já tem... É um pouco mais tranquilo. Aqui, vamos montar a sua brosqueta? Vamos, vamos. Vou finalizar com o Timiturri daqui tanto, você diz que adora, né? Adoro Timiturri. Um pouquinho por cima, já que eu coloquei uma maçaria, que pode ser ele assim mesmo, ou você pode hidratar ele no azeite, que fica bem legal. Então, um pouquinho aqui, ó, pra dar um saborzinho. E vamos agora montar e finalizar com mussarada de búfala. Vamos lá? Você me ajuda a montar? Claro. Vamos montar. Olha, Aline, o que você achou? A cara tá, ó, sensacional. Tá, e cheirinho. E, gente, esse maçarico na mussarela dá um cheiro de tostadinho, né? Dá um opi também. Dá um gata. Fica chique, não fica? Fica chique. Ah, é teu. Eu finalizei aqui, ó, o Timiturri bem bonitinho, da Kitano, que dá um sabor também de erva, né? Fresca, é gostoso. E aí, tá bonitão? Tá bonitão. Agora é a parte boa. Melhor hora, né? Então, você provar e me contar. Você quer garrafar com você que é... Não, vamos aqui, não. Não gosta disso, gente. Tá bom mesmo? Então, por favor, prove. Lá vem minha mão. Então, vai aí. E quando você prova, gente, ó, a receita completa, tá? Essa bruceta com a Praderri tá aqui no QR Code, arroba claracenunderline, também com a Bande Minas. Todos os ingredientes, o modo de preparo, pra você fazer certinho. Tá bom? Tá? Nossa, o olho é claro. Claro, tá feliz. É mesmo? Ô, gente, tô feliz, mas tá vendo? E esse pãozinho? Já convido então o pessoal aí que te segue. Qual que é a sua roupa? Guedes10aline. Ouçado? Porque eu não entendi, não. Guedes. Guedes. 10. 10. Aline. Aline. Mineiro fala tão embolado. E com a boca cheia ainda, né? Boca cheia ainda é fácil. Então é só ir aqui no QR Code, que eu vou marcar lá o post com a receita completinha e seguir a Aline também. Isso aí, mozada. Por favor. E super indico, tá? É, tá gostoso. Uma combinação perfeita, viu, Clara? Ai, fico feliz. E obrigado por ter vindo. Queria muito agradecer. Vai comer tudo, tá? Pode com vontade. Mas assim, eu amo trazer o futebol feminino aqui no programa, pra gente poder valorizar. A gente sabe que vocês ralam bastante. Tá em busca de um crescimento que já começou, graças a Deus. Mas que você volte sempre. Vai trazer outras amigas suas lá do clube também, do América, pra poder participar com a gente e ser super bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada. Amei estar com você aqui. Obrigada. Amei estar aqui, né, cozinhando com você. Não, você ajudou. Eu vi você fazendo recheio, né? Não, você foi uma boa pilota aqui hoje no fogão. Com certeza. E tá muito gostoso. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada por ceder esse tempinho pro futebol feminino. Agradeço a você. Não, gente, eu amo o negócio de futebol, eu faço questão. Por estar aqui aberta no América também é maior, é gratificante. Obrigada. Muito sucesso pra você. Semana que vem tem mais uma campeã ou campeão aqui no Cozinha Campeão. Eu espero você toda sexta-feira, 1h45 da tarde, depois vamos dar bola aqui na Bande Minas. Foi muito bom estar com vocês, viu? Um beijo. E até semana que vem. Até mais. A gente vai comer mais. Tchau, tchau. Fica aí que eu vou. Coisa boa. Coisa boa. Cozinha Campeã. Oferecimento Saudale. O sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual. Nenhum é como o Quitano. Nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Massas Vilma. O ingrediente é Vilma. A receita é você. Paderi. Autêntica receita francesa. Música Música Música